Eu converso agora com Eugênio Ferraz, que é chanceler da comenda, e também com José Egídio, que é secretário. Bem, Sr. Eugênio, o que consiste essa cerimônia amanhã na Fazenda do Pombal? É a grande representação do nascimento do Tiradentes, mas principalmente evocando as raízes nacionalistas de Minas Gerais, principalmente da região do Campo das Vertentes, São João del Rey, Tiradentes e Ritápolis, que se unem para homenagear o herói maior da nossa nacionalidade e também homenagear algumas personalidades que receberão a comenda da liberdade e cidadania, de forma a projetar cada vez mais para Minas e para o Brasil, e talvez até para o mundo, a importância desse grande feito pelo maior dos brasileiros. José Egídio, entre essas personalidades destacadas pelo chanceler da comenda, quem estarão presentes entre eles? O governador do Estado, não é isso? Ah, sim. Nós teremos a presença do governador do Estado de Minas Gerais, que é uma presença importantíssima, do presidente da Confederação Nacional dos Bispos, teremos a presença de vários empresários, inclusive o vice-presidente da Coca-Cola, o diretor-presidente do Bahamas, entre outras. Mas o mais importante que nós queremos aproveitar nesse momento é para ratificar aqui o convite ao povo de São João del Rey, ao povo de Tiradentes, ao povo de Ritápolis, que esteja lá amanhã às 15 horas para assistir essa grande cerimônia, como disse o doutor Eugênio, é um momento cívico da maior importância, momento em que nós fazemos homenagem ao maior herói nacional, que é o Alferes Tiradentes. Então é muito importante que as pessoas participem, acompanhem e estejam presentes conosco lá amanhã às 15 horas na Fazenda do Pombal. Obrigado. Obrigado, senhor Eugênio. Leonardo Patrus para o Jornal Regional.